Como vocês viram o tito a mostrar os Vossos secretos de Cuphead e já começamos bem o vídeo Pronto Vou usar o coffee Mostrando os Vossos secretos de Cuphead O Vossos secretos é na cebola O Vossos secretos é tipo de ficar parado Não atires na cebola Olha o que acontece se eu não atirar na cebola Ela fica assim feliz E vai surgir uma cebola Um rabanete Um rabanete que aparece e sai assim andando Porque tu não tens batido na cebola E dá para matar o rabanete Mas se vocês quiserem matar o rabanete Podem matar Mas se não quiserem é só passar na mal Só que tem é que soltar o rabanete assim Eu vou mostrar o jeito de passar sem matar a cebola É só que se você quiser Que é o rabanete Eu vou mostrar o rabanete Mas se você quiser Face-me Carreira Mas se você quiser Com licença O segundo boss secreto, o segundo boss secreto, quando eu fazê-lo, tens de ficar assim, agachadinha Porque se ficar agachadinha, isto vai acontecer E já vais direto para a parte final, só que, só que isto aqui vai fazer coisas, tipo, olha aí, mister E já mostramos o terceiro boss Então, hum Mas, oh pessoal, eu estou aqui já a fazer Sim, só vou aqui para gravar Oh pessoal, o segundo boss secreto é onde tu metes Onde tu metes, quando ela faz o coração, tu dás perro e caes em cima dos anjinhos Olha aqui Olha aqui Tipo, tu tens aqui o coração Saltas no coração e ficas aqui Olha, já vais ver o resultado Já vão ver o resultado Pronto, estão a ver? O namorado morreu Agora eu venho Agora o namorado morreu E agora vai ter duas transformações, vocês vão ver Minha Ah já Mas já estamos mal Este aqui me foi o vídeo Estar os vossos crentes para não terem gostado E até o próximo vídeo Pessoal, deem like E subscrevam